Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu Oi, 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 novinha do babi E desce até o chão 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 Onde as novinhas rebolam Onde as novinhas rebolam E desce até o chão 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 Vem comer na chapa E desce até o chão E desce até o chão Tchau, tchau 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 E aí 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 E aí